É IPVA. E olha, dessa vez, não pega uma cadeira, pega uma poltrona, uma cama, porque se tu só sentar, tu vai passar mal. Vamos lá. Vamos começar com o básico, né? O IPVA do meu carro, do PT Cruiser 2006. Quanto custa o IPVA desse carro no Brasil? Eu fui pegar dados oficiais, vamos pela FIP? Olha a print screen aí na frente. O carro tem um valor de R$ 34.780 aí no Brasil. O IPVA dele, R$ 1.391. Se tu te basear no salário mínimo, é dois salários mínimos de IPVA. R$ 1.391 de IPVA. Em vez de eu fazer do formato que eu sempre faço, já colocar de cara o meu carro, nos Estados Unidos, vamos pegar os três carros que eu vou comprar no Brasil já, tá? O carro da minha mãe, um Corolla 2007. Valor dele, no Brasil, R$ 31.234. Valor do IPVA, R$ 1.249. Também cerca de dois salários mínimos de IPVA. O que vocês estão achando desses preços aí? De IPVA justo, caro, barato? Vamos dizendo aqui no comentário para eu ter uma noção melhor. Eu acho extremamente caro dois salários mínimos de IPVA. E já vou explicar o porquê. Mas daí tu vai dizer, ah, mas teu carro e Corolla são caros e tal, são carros de luxo. Vamos partir para aquele preço de carro que tu utilizou na comparação de carros. Então vamos usar o Ford Focus, que é um carro extremamente popular aqui. É um carro de segunda linha, entre aspas, aqui nos Estados Unidos. No Brasil, o preço dele, zero, tá aí a print screen. Vamos partir do zero, já que eu tô usando os dois usados, o meu e da minha mãe. Vamos ver o preço do zero. O Ford Focus zero, R$ 56.952. E o IPVA dele, R$ 2.278. Cerca de, sei lá, quase quatro salários mínimos de IPVA. Quanto eu pago o IPVA do meu PT Cruiser aqui? Vamos analisar? Antes de a gente ver quanto eu vou pagar esse ano de IPVA, vamos botar aí na frente só uma print screen do vídeo do ano passado de IPVA, quanto eu paguei de IPVA ano passado. Em maio do ano passado. Se a gente se basear no salário mínimo, Se a gente se basear aqui em R$ 1.400 do salário mínimo americano, e eu tenho que pagar R$ 42 de IPVA aqui, eu tô pagando cerca de 3% do salário mínimo. Aquilo que vocês pagam 2 a 4, vezes o salário mínimo, ou seja, uns 200 a 400% do valor do salário mínimo em IPVA, eu pago apenas 3% do salário mínimo de IPVA. Eu só vou ter que pagar esse aqui ano que vem, e provavelmente o mesmo valor. Eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, tu consegue me mandar o quanto tu pagou de IPVA esse ano daqui? Porque eu tô fazendo um vídeo comparativo e tal. E ela disse, poxa, não tenho a mão aqui, porque eu deixo já em débito em conta automático todo ano. Mas vamos tentar ver online e tal, porque eu paguei uns R$ 40 e alguma coisa. Ela disse, como assim? Mesmo preço do meu carro, claro, e menos que o teu? Ou seja, a minha mãe também paga R$ 40,75 e o Ford Focus Zero aqui, também R$ 40,75 de IPVA. Ford Focus que aí custa R$ 2.278, aqui apenas R$ 40,75. E qualquer outro carro que pese menos de 4 mil libras, que dá uns 2 mil quilos arredondando. O que que tu acha dessa diferença de preço? Não se esquece o motivo que existe o IPVA. O que que é o IPVA? Eu pesquisei. Abre aspas. O IPVA foi criado para melhorar a arrecadação dos estados e dos municípios e serve para custear despesas de administração e dos investimentos em obras de infraestruturas e serviços essenciais à população, como estrada, saúde, segurança, educação, etc e tal. Peraí, sério mesmo? Estradas? Olha essas imagens na minha frente. O IPVA é utilizado para arrumar as estradas? Para deixá-las boas? Eles tiram de ti cerca de 2 a 4 salários mínimos de IPVA nesses exemplos que eu citei. E as estradas estão assim. Como é que estão as estradas nos Estados Unidos com esses 40 dólares que eles pegam de IPVA? Olha aí, ó. Aí tu me dizia, ah, carinha, tu tá pegando uma estrada lá no fim do mundo, do Brasil, no meio do nada, e tá pegando uma alta estrada americana. Ok, olha aqui, ó. Uma estrada perdida nos Estados Unidos, no meio do nada. No meio de um deserto, no meio do nada. Tá aí, ó. Sabe por quê? Porque aqui se eu sofrer um acidente por causa de um buraco, eu processo o dono da estrada. Se for uma estrada de pedágio, quem administra o pedágio. Se for uma estrada estadual ou uma federal, eu tenho direito a processar quem cuida dessa estrada. Já pensou se fosse assim no Brasil? Quanto carro já furou pneu, já quebrou um eixo, passando num buraco? Saúde? O IPVA é pra ajudar a saúde. Sério? É pra ajudar a segurança? A educação? Por que que aqui nos Estados Unidos com um IPVA pequenininho desses, eles conseguem utilizar de melhor forma esse IPVA? Por que que aí é cobrado tão caro o IPVA e não é utilizado de forma correta? Quanto tu paga de IPVA? Compartilha esse vídeo, divulga pro pessoal saber que tem algo errado. Por que que nos Estados Unidos com 40 dólares de IPVA, consegue-se fazer tanta coisa pelas estradas? E aí no Brasil com 2 a 4 salários mínimos de IPVA, nesses exemplos que eu citei, não tá nada legal. Hum? Ou vai me dizer que tá tudo isso bom? Saúde, educação, estradas. Segurança. Segurança.